O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve em São Paulo e se reuniu com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado, a Fiesp, na agenda as reformas necessárias para que o Brasil volte a crescer. O presidente da Fiesp defendeu o investimento na indústria de transformação e afirmou que, além da reforma tributária, é necessário combater as causas estruturais que geram as altas taxas de juros. Ele acredita que, assim, o país será reindustrializado. Ao reindustrializar o Brasil, produzir taxas de crescimento vigorosas da nossa economia, ajudando a resolver, inclusive, os prementes problemas sociais. O ministro da Fazenda defendeu que a aprovação da reforma tributária e a melhoria do ambiente de crédito são fundamentais para a abertura de oportunidades para o Brasil. Disse ainda que aposta na reindustrialização com o uso de fontes limpas de energia. O mundo inteiro está em busca de energia limpa. As indústrias estão escolhendo o local para se instalar com base em energia limpa. Eu vejo muito, muito interesse no Brasil, do mundo, e eu penso que esse interesse será crescente se nós acertarmos o passo dessas três grandes agendas. A fiscal, a de crédito e a regulatória, no sentido amplo. Fernando Haddad reafirmou que o governo vai realizar um conjunto de reformas em ritmo acelerado e que o crescimento econômico do país passa por investimentos em saúde e educação. A ciência brasileira foi muito sacrificada no último período. Então, nós precisamos voltar a pensar em investimento em ciência e tecnologia. Hoje, mais da metade do óleo produzido no Brasil vem do pré-sal e é engenharia brasileira. Hoje, mais da metade do óleo produzido no Brasil.